Ok, pessoal, o direto assunto de hoje vai falar sobre SCAR, esse ritmo jamaicano surgido no final dos anos 50, no começo dos anos 60, e que apareceu na Inglaterra também, por conta do pessoal que foi da Jamaica para lá. A Jamaica era uma colônia inglesa e teve a sua independência ali no começo dos anos 60, e muitos imigrantes jamaicanos estavam em Londres, então muita coisa acontecia lá. O SCAR, historicamente, ele é explicado como uma maneira pela qual os músicos locais na Jamaica interpretavam as influências musicais que chegavam para eles, principalmente nos Estados Unidos, com o R&B, o gospel, a soul music, e alguma coisa de ritmos caribenhos, como o calypso, o mento, que acabaram ficando meio sugeridos ali nessa mistura muito original que eles fizeram. A Jamaica estava precisando de referências originais, porque era um país, agora era um país, não era mais uma colônia, então houve esse movimento todo da autoestima nacional, e o SCAR representou muito isso para eles. O SCAR tem uma batida muito elementar, muito simples, e muito importante para poder caracterizar esse ritmo, então a contagem dele é super simples, a divisão dele pode ser uma divisão mais reta, ou pode ser no shuffle também, mas basicamente seria isso aqui. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... É claro que o SCAR tem essa coisa do andamento ser um pouco mais rápido, e tem essas acentuações características, geralmente no contratempo, no offbeat. Então vou fazer aqui com uma levada no andamento mais característico do SCAR, que seria... 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4... Nos anos 80, depois do punk, depois daquela loucura toda que foi o movimento punk, muitas bandas de punk resgataram o negócio do reggae, por conta até da questão de lutar contra o racismo e tudo mais. Então o reggae chegou e o Scar foi lembrado como uma coisa que acontecia e que quase ninguém viu nos anos 60. Então um monte de banda nova foi lá e meio que fez um resgate, de como o Scar era um ritmo interessante, era uma coisa legal, inclusive deram uma roupagem nova. Então geraram até um movimento dentro da nova onda, da New Wave, geraram um movimento two-tone, que era um selo de uma gravadora que gravava só essas bandas novas de Scar, como The English Beat, The Specials, Madness, Selector, algumas bandas que acabaram caracterizando muito o movimento two-tone, como eles chamavam, que são essas bandas de Scar. E dentro dessas bandas, os Paralamas eram superfãs e foram muito influenciados também nessa fase por essas bandas de Scar. Tem uma música de uma banda de Scar, que é o The English Beat, a música é Mirror in the Bathroom, é uma das músicas que mais influenciou a gente nessa levada de Scar das bandas inglesas dos anos 80, da New Wave. E talvez seja ela a que mais representa essa nossa mergulhada no ritmo jamaicano, no Scar, como os Paralamas fizeram no seu segundo álbum, principalmente no Paço do Louis. Então, ela começa mais ou menos assim. Quando chegou a vez dos Paralamas, dos anos 80, a gente estava realmente super empolgado com tudo de novo que estava acontecendo na cena musical. A gente estava vendo como as bandas New Wave estavam dando um novo verniz para a cena do rock, principalmente. As bandas como Police, The Clash, tudo mais, que até usaram alguma coisa de reggae, de Scar, na sua mistura musical. E a gente tentou fazer isso também e a gente viu como algumas outras bandas da nossa geração também se utilizaram do Scar, como os Titãs, como o Trajo a Rigor. Dali a pouco também os Raimundos usaram o Scar também na parada deles musical. E a gente reconhece o Scar como uma coisa legal, uma música bem para cima, bem energética e bem vigorosa. Então, os Paralamas também fizeram a sua própria interpretação desse ritmo jamaicano tão clássico. Bom, então chegou a hora dos Paralamas fazerem a sua própria versão do Scar. Inclusive, tem uma história muito engraçada que é essa música do Passo do Luz, Scar, ela acabou ficando com esse nome porque não pintou um outro nome para ela. E a gente, quando tinha que ouvir para mixar e tal, a gente sempre falava vamos mixar o Scar agora, vamos ouvir o Scar para ver como é que ficou, não sei o quê. E aí ela acabou ficando assim mesmo com esse nome Scar, que é referente ao ritmo jamaicano. E aí foi a nossa vez de fazer a nossa própria versão meio brazuca do Scar. Então é. Pois é, aí depois desse tempo todo aí que o Scar teve a evidência e tudo mais, teve uma terceira onda do Scar no final dos anos 80, 90, nos Estados Unidos. Um monte de bandas locais surgiram usando o Scar no seu lance. Enfim, algumas bandas que acabaram até fazendo muito sucesso, como era o caso do No Doubt. Depois do Sublime também. E aí foi considerada assim a terceira onda do Scar quando eles chegaram mesmo aos Estados Unidos e fizeram muito sucesso com essas bandas locais. Beleza então, até o próximo Direto Assunto. Valeu!